Param, param, param Eu me chamo Paulo Rosa, eu trabalho com documentários sobre cultura brasileira e histórias de vida em diferentes localidades do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. Tenho uma relação com a comunidade brasileira na Suíça desde 2013, especialmente no cantão de Zürich, Berna. O que a narrativa dos suíços é a mais forte? Tanto é que o hino da cidade reforça a presença desses estrangeiros. Salve, salve, brenhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar. Na minha formação como historiador, me importam muito as histórias dos silenciados. Quando eu penso no bicentenário de uma cidade, eu quero ouvir essas pessoas, né? Quero ouvir esses moradores, esses visitantes, pessoas que concordam com essa teoria, né? De que Nova Friburgo é uma Suíça brasileira, mas também gosto e vou querer ouvir também pessoas que não concordam com essa ideia. Eu me chamo Sarah Eichtenberger, estou na Suíça há 20 anos, sou casada há 19 anos com o meu excelentíssimo esposo, Roger Eichtenberger, que vem da região da Suíça-Romão, de Montreux. Nós estivemos ontem em Friburgo, na cidade de Cresciê, prestigiando uma aluna nossa, da Unigrã, que criou uma associação brasileira para dar aulas de português. Sobre essa comparação, possa existir uma cidade chamada Suíça no Brasil? Eu sou um pouco crítica quanto a isso, porque a Suíça é única, é muito peculiar em tudo. Ensino escolar, sistema político, as indústrias, nós temos o chocolate, a fábrica de chocolate, o café Nestlé, os relógios, então são todos produtos super rafinados. O suíço, no que ele faz, ele busca a precisão. Cidades da Suíça, existe tudo minimamente calculado. E isso, com a nossa mentalidade no Brasil, não se adapta. Porque poderia ser feito um modelo similar, aí sim, mas dizer que possa existir uma igualdade da Suíça é muito difícil. Eu diria que não, dizendo justamente que a Suíça não pode ser comparada a nenhum país no mundo. Ela é única, ou seja, é realmente um outro mundo. Tá bom? Essa é a minha opinião. Chega Santiago, jornalista, divulgadora cultural produção. Infelizmente, eu acho que Nova Friburgo está muito longe de voltar a ser a Suíça brasileira. Eu acredito que ela já tenha sido. Meu nome é Jane Matos, eu sou médica veterinária, sanitarista, educadora ambiental. Basta me olhar para ver claramente que eu tenho traços, né, de índios que aqui habitaram, de negros também, que muito antes dos Suíças faziam parte dessa situação local. Meu nome é Jasmine, tenho 29 anos, sou professora da Rede Municipal de Cachoeira de Macacu. Com relação a se ter um título de Suíça brasileira, é muito fácil. Outra coisa é você manter esse título, né, e provar que ele é real. Somos Suíças brasileiras ou não somos? Olá, meu nome é Juliana Guza, sou jornalista por formação, fiz um tempo também de história, literatura, e vou estar nesse projeto junto com o Paulo e com o Luciano e os demais membros da equipe, trabalhando com a pesquisa e com a produção desse documentário. É uma grande discussão e nesse momento dos 200 anos da cidade, é uma coisa que está muito em foco, essa questão da fundação, essa questão da vinda dos Suíças, então é um momento mais que oportuno, o que a gente pretende é fomentar essa discussão, saber a referência e identificação das pessoas com esse título que a cidade divulga, para a gente fazer essa discussão como um registro, como uma discussão social e como a nossa contribuição também para a história viva da cidade. Eu queria deixar o meu agradecimento registrado às mulheres, né, às pessoas que puderam gravar lá na Suíça já para mim, a Sara Esberg, a Renata Urzeda, a Nanda Willen, a Amélia Frein, dentre outras, o meu abraço agradecido e um abraço grande a todos que nos assistem. Salve brenhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar, pois que um século que agora é passado, vale a pena este tempo lembrar.